Música Um ótimo dia pra você que está em casa, no ar, aqui na Bande Bahia, o nosso Bande Municípios. Bom dia pra você de casa, bom dia pra você da internet, bom dia pra você que vai acompanhar o nosso programa depois da exibição, né, deste sábado. Bom dia Bruna Gonzalez, ela gosta que eu chame esse nome Bruna Gonzalez. Olha só, a gente não combinou de estarmos de rosa neste sabadão, mas estamos. Minha amiga, ótimo dia. Bom dia, Tony, bom dia pra você aí de casa. É uma honra ter sua presença aqui, né, começando aí o sabadão e a gente aqui ligado em tudo que acontece no nosso estado. E sem mais delongas, que hoje ele tá todo engraçadinho, a gente vai direto pro nosso giro, né, pra saber tudo que tá rolando aí nos municípios da nossa Bahia. Emoção, lágrimas e agradecimentos marcaram a sessão especial realizada na Câmara Municipal de Alagoinhas, em homenagem ao dia do feirante. Mais de 3 mil famílias garantem a geração de renda com o trabalho na Central de Abastecimento de Alagoinhas. A sessão foi um fato marcante na vida dos 28 homenageados, que sentem orgulho da profissão. Com investimentos de quase 14 milhões de reais entre obras e equipamentos, Feira de Santana recebeu 30 novos leitos e ampliação do serviço de nutrição e dietética do Hospital Clareston Andrade. Agora, a unidade que é referência de atendimento a pacientes graves passa a contar com 374 leitos. Além disso, o novo serviço de nutrição e dietética conta com 140 colaboradores e produz, diariamente, 2.600 refeições e dietas especiais para pacientes. O município de Remanso, no norte da Bahia, recebeu obras de infraestrutura e para agricultura familiar e contou com a visita do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que participou da Expo Remanso e do primeiro Festival do Mel. Um mercado municipal e uma unidade de pronto atendimento, a UPA, foram entregues, além de obras de pavimentação urbana. O aeródromo do município também vai passar por uma obra de recuperação, com ordem de serviço assinada no momento das demais entregas. A ideia é desenvolver ainda mais a economia da cidade de Remanso. O Fórum do Comércio 2023 aconteceu na sede da Fé Comércio, em Salvador. O evento trouxe discussões às inovações para as áreas do comércio e também de serviços. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, Humberto Miranda, falou sobre a expectativa para o interior do estado. É lá onde nós temos o nosso negócio, é no município. Eu sou um defensor condicional do municipalismo, da importância das cidades, da importância da vida das cidades para o nosso negócio. Eu falo como empresário e brinco com o companheiro e amigo presidente dessa casa. Eu também tenho um pé aqui, que eu sou comerciante, independente de ser produtor rural, eu também sou comerciante e tenho que me tratar muito bem, porque eu estou em casa aqui também, no planeta. Entendo e sei a importância de ter um comércio sobre pequenas cidades, sei como o comércio, que eu sou é, é um grande gerador do emprego, de renda e de fixação das pessoas nas pequenas cidades, juntamente com o setor agropecuário, que está permeando todas as cidades do nosso Brasil e da nossa Bahia em especial, que temos um potencial imenso dessa interlocução tão salutar dos setores, da nossa agricultura, que é a atividade primária, mas com o comércio, com a indústria, com a agroindustrialização que faz toda a diferença para a geração do emprego e da renda. Giro de notícias, eu amo esta parte do programa porque ela é super eclética. A gente sai de Salvador, vai para o norte, sul, leste e oeste, com praticamente todas as cidades, todos os 417 municípios da nossa Bahia, Bruna. Se ele não falar isso em todos os programas, ele não está aqui. Mas vamos lá, Lauro de Freitas, é isso? Lauro de Freitas. A sexta edição da Caravana Digital promoveu experiências tecnológicas em diversos níveis para os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação em Lauro de Freitas. Em uma delas, o fundo de Cromaquei levou jovens a Paris. Eu amei me sentir em Paris ali, uma experiência única. A Caravana Digital é realizada pela Secretaria da Educação, através do Instituto Nízio Teixeira, com o objetivo de engajar professores e também estudantes no uso de experimentos e inovações tecnológicas de baixo custo. Tudo isso para ser acessível para implementar nas escolas. A gente faz opções, tanto low-tech, que é de baixíssima tecnologia, ou seja, não precisa nem de eletricidade às vezes, de conectividade, e outras tecnologias já um pouquinho mais avançadas, inteligência artificial, cortadora laser. Junto com a Caravana, foram entregues mais de 600 Chromebooks e outros equipamentos de tecnologia do Programa Educação Conectada. A entrega, que contou com a presença do vice-governador, Geraldo Júnior, contempla 35 escolas de Lauro de Freitas, dentre elas, 8 estaduais e 27 municipais. E isso tudo é o resultado de uma parceria entre a Secretaria da Educação e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e também Social. Isso é a demonstração, através da prática, utilizada na Caravana Digital, da importância de trazer a tecnologia para dentro, o processo pedagógico da formação de nossos estudantes. Inovação, tecnologia, estreitamento dessa relação, globalização da educação e, acima de tudo, preparar os nossos jovens, a nossa juventude, para um futuro melhor. E de Lauro de Freitas, nós vamos para Maragogipe, na verdade, é a lavagem de Samba Tolomeu. É uma lavagem super tradicional que acontece na nossa Bahia, ali, região do Samba do Pé, uma coisa muito bacana. A gente vai trazer tudo agora no nosso Banco de Municípios. Aconteceu um dos atos mais tradicionais de Maragogipe, a lavagem de São Bartolomeu, uma das festividades que reúne moradores e turistas para celebrarem o Santo Padroeiro da cidade. percorreu as ruas acompanhando a multidão de foliões. O cortejo da Baiana revelou a tradição, alegria e fé na maior lavagem de rua do Recôncavo baiano. Eita, coisa boa! É o Samba do Recôncavo, você viu ali? Exatamente! Rapaz! Que bacana mesmo! Deu até vontade. Vamos marcar um dia para a gente fazer um banho em municípios de lá? Bora, bora! Maragogipe, São Bartolomeu, aquela região ali do Recôncavo baiano, é bacana demais, é história pura. Agora a gente vai falar de comemoração. Com a pressão da UPB e também a paralisação das prefeituras, a Câmara aprovou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027. Isso inclui os municípios, reduzindo a alíquota patronal do INSS das prefeituras. Sendo assim, os municípios mais pobres pagarão menos. Vocês imaginam, um município que paga hoje 22,5%, como é o meu caso de Belo Campo, de um município de 1,2%, será reduzido para 8%. A injeção, você deixará de gastar mensalmente aproximadamente 350 mil reais e ficará no município. Isso é muito importante. Isso é uma forma de injetar recursos direto na economia de cada município e melhorar a vida principalmente de quem mais precisa. Com o intuito de chamar a atenção para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios, com a oscilação no FPM, 320 cidades baianas promoveram a grande paralisação nesta semana. Na Bahia, a cada 10 municípios, seis possuem até 20 mil habitantes e não possuem renda própria. E isso traz uma dependência ainda maior nos repasses, que inclusive vem diminuindo na comparação do ano passado. Foram mantidos apenas os serviços essenciais, como saúde e limpeza urbana. Para o PB, a estagnação do repasse do fundo de participação para os municípios, diante do aumento de despesas, inflação, folha, somada à desoneração do ICMS dos combustíveis, tornou a situação insustentável. Entre as reivindicações, um aumento de 1,5% no FPM, redução da alíquota patronal do INSS para 8%, recomposição do ICMS e uma reforma da Previdência para os municípios. Ninguém está acostumado a ter queda de 20%, 30% no mês, então você já tinha uma previsão orçamentária, você já tinha suas despesas fixas e algumas que você planejava de investimentos. E aí todo mundo pegou surpresa, um mês você suporta, o segundo começa a bater o desespero em todo mundo, até porque as contas começam a chegar. mesmo que você corte, você corta investimentos, mas aquilo ficou para trás, você não está conseguindo honrar os compromissos. Então, para quem gosta de pagar contas, porque os municípios são bons pagadores, a maioria dos prefeitos, todos comprometidos com a causa pública, fica todo mundo apavorado. Não é fácil, até porque você sai de um período que você esteja unindo, todo mundo aí comemorando, não esperava de fato essa queda da receita. Um sonho que se tornou realidade. A Sol Pássaros vem crescendo e sendo referência no ramo pet humanos há 17 anos, trabalhando com as melhores marcas que existem no mercado e também desenvolvendo os produtos de marca própria. Na linha pet, tem as rações Mickey Dog e Mickey Cat para cães e gatos, adultos e filhotes. Tem também sementes para todos os tipos de aves, além também de multi-inseticidas. Enfim, uma linha completa de higiene animal. Além disso, alimentos para saborear, ainda mais o nosso dia a dia, viu? Tem a tapioca terrinha, o delicioso vinho delezote, tem também o papel higiênico folha dupla e muito mais, viu? A Sol Pássaros atende em 310 cidades do estado da Bahia e Sergipe, viu? Garantindo para os clientes a satisfação no atendimento e entrega dos seus produtos. Sol Pássaros, uma empresa que encanta clientes. Estamos de volta, Bruna Gonzalez e... A gente vai direto para o nosso giro, né? Para saber tudo o que está rolando aí nos municípios da nossa Bahia. O Festival de Cinema de Trancoso chega à sexta edição, com exibições na Igreja Histórica e no Vale do Quadrado. Com o tema Regeneração do Planeta, o evento começa no dia 26 de setembro e vai estrear a primeira mostra competitiva de curtas-metragens. Maiores informações podem ser conferidas no site festivaldecinemadetrancoso.com.br O Bahia Tech Experience foi lançado nesta semana em Salvador. O evento tem como objetivo impulsionar a inovação e tecnologia na Bahia. O SEBRAE tem 10 gerências regionais no estado da Bahia. Aqui em Salvador é a primeira e depois temos mais nove. Então, aqui mesmo hoje, nós já temos gerentes de várias áreas. A área da Chapada, a área da Ilhéus, a área do norte do estado, do extremo sul. Enfim, o pessoal está participando também disso, mas no momento certo, acabando de fazer essa primeira ação do dia do final de setembro, a gente poder fazer também no interior do estado. Então, eu tenho certeza que a visão não é exclusiva da capital, mas do estado como um todo. O evento, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de setembro, vai contar com debates, áreas de games, aquários de podcasts, exposições de startups e, claro, um espaço para troca de experiências. O ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou apoio ao Festival de Cerveja de Alagoinhas, que vai ser realizado ainda este ano no município. A oportunidade projeta a cidade nacionalmente, o que favorece a economia da cidade de Alagoinhas. Vamos estar lá na Bahia, na Alagoinha, participando desse grande festival. O Polo Teixo de Vitória da Conquista foi apresentado. A prefeita Sheila Lemos está com expectativa em alta, já que espera-se que sejam criados pelo menos 8 mil empregos diretos e futuros resultados econômicos. Vitória da Conquista é uma cidade que não tem uma riqueza hídrica. E quando se fala em indústria, pensa-se logo em água. Então, o que a gente sempre escutou em Vitória da Conquista é que era impossível trazer uma indústria têxtil para Vitória da Conquista por conta da água. Mas nós começamos a perceber que a gente não poderia tratar só Vitória da Conquista, e sim toda a região sudoeste. E quando a gente faz esse mapeamento da região sudoeste, é possível sim termos indústria têxtil aqui na região sudoeste. E esse projeto que foi apresentado no SEMAI está demonstrando justamente isso. A nossa região tem viabilidade econômica, sim, para instalação de um polo têxtil. Aqui em Vitória da Conquista ficaria a comercialização desses produtos através da Feira da Moda Conquista. E é Feira da Moda Conquista não por Vitória da Conquista, e sim por conquistar toda a região sudoeste. Então, as indústrias ficariam no entorno, com um raio de até 300 quilômetros de Vitória da Conquista. Nós temos aí o oeste da Bahia, que é o grande produtor de algodão, produz 20% do algodão, o segundo maior produtor de algodão do país, perdendo somente para o Mato Grosso. E todo esse algodão é industrializado lá no sul. Então, nós teremos que trazer essa indústria de fiação para a nossa região, para que esse algodão seja tratado aqui na região, na Bahia, na região sudoeste, oeste, sudoeste da Bahia, para que a indústria venha a se instalar no entorno de Vitória da Conquista e a comercialização, como eu falei, na nossa grande Feira da Moda Conquista. Meu amigo fofoqueiro da política baiana, estou brincando, Vitor Pinto no quadro do Cafézinho com o Vitor Pinto, que a gente vai chamar agora. Olá, você que nos acompanha aqui no nosso banho de municípios. Estou aqui, ó, tomando meu cafezinho. Vamos lá, para não perder tempo. Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador, fez um discurso que soou como uma bomba no meio político soteropolitano. Ele declarou apoio a Bruno Reis. Tem um trechinho desse discurso, acompanha aí. Eu hoje estou declarando aqui que o meu candidato será Bruno Reis. Pela amizade, pelo que tem feito para o Salvador, por todas as coisas. Estive com ele 7 de abril, na sexta-feira, e eu vi ali ele cuidando do povo daquela região, povo onde eu sou votado, onde eu tenho várias lideranças. Espero que esse apoio seja importante para ele, para mim e mais ainda para o povo de Salvador. Um abraço, obrigado a todos. Pois é, o Muniz declarou apoio a Bruno Reis, o que deixou à margem aí Geraldo Júnior, que é seu aliado. Geraldo não ficou por baixo, disse que continua tentando ser o candidato do governo de Estado na disputa da Prefeitura de Salvador e mais, minimizou essa postura de Muniz de aderir a Bruno Reis, que Muniz faz isso de olho também na reeleição dele como presidente da Câmara, mas que Geraldo continua nesse processo. Outra apuração que eu fiz ao longo dessa semana foi que Zé Trindade está com problema cardíaco e por isso deve diminuir as suas agendas de entrevistas e movimentações de pré-candidaturas. Isso pode ser um mote também para a sua eventual desistência de ser o candidato do governo do Estado para topar contra a Bruno Reis na eleição do ano que vem. Também envolvendo prefeitos, nós tivemos no último dia 30 uma mobilização nacional onde as prefeituras fecharam as portas para cobrar do governo federal repasse de verbas a correção do fundo de participação dos municípios e mais do que isso resolver a questão da alíquota de desconto do INSS dos municípios para ver se consegue baixar isso de 22% para 8%. A Bahia foi destaque nessa mobilização, vale ressaltar. E uma última notícia é que uma audiência pública aconteceu na Câmara Federal para debater essa situação tenebrosa da Via Bahia aqui no nosso Estado. A Via Bahia que é responsável pela concessão da BR-324 e a BR-116. Os deputados estão movendo, fazendo a força-tarefa, foram até a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para pressionar o cumprimento do contrato. A gente acha que agora parece que os deputados, os senhores políticos acordaram para tentar trazer um benefício para nós porque o serviço que a Via Bahia faz ao longo dessas rodovias não é nada agradável e a gente paga e paga caro. Vamos encerrando o nosso cafezinho com o compromisso de armos todos juntos em uma próxima edição. Continua aqui a base do café. Tchau, tchau. Vitor, um beijão para você, grande abraço, vamos marcar para você vir aqui no Banho de Municípios, no nosso estúdio, para você debater como é que está aí, mais ou menos oito meses, vamos para nove meses da gestão do governador Jerônimo Rodrigo. Quero saber, estou lhe fazendo já esse convite aqui neste sábado para você bater esse papo e explanar a sua opinião sobre isso. Agora a gente vai falar novamente de Itacaré. Sim, você vai voltar para lá? Não, eu não vou não dessa vez, não quer ir não? Não, não dá para mim, eu vou estar em outro município. Você me deixa, viu? E que a gente trouxe hoje uma pessoa para falar, quem é essa pessoa? Conte aí pessoal e chame essa pessoa, claro. Vem para cá, vem para cá você primeiro, vem para cá Guilherme da Vila Baiana, ele vai falar sobre o Festival de Inverno de Itacaré, que acontece nos dias 1 e 2 de setembro. Guilherme, muito obrigado por estar aqui no Banho de Municípios, ótimo dia para você. Conta para a gente, vamos lá, como é que está a ansiedade, como é que está a produção, como é que a galera de Itacaré está vivenciando esse primeiro Festival de Inverno? Bom, o Festival de Inverno, o pessoal está com uma expectativa muito grande, principalmente a nossa população de Itacaré, todo mundo abraçou o festival, todo o ramo hoteleiro, o setor turístico de Itacaré está super apoiando, a gente está com apoio também da Prefeitura Municipal, o apoio do Contour e diversos outros grupos que estão fazendo com que esse evento se torne um sucesso. E quando a gente fala muito dessa ansiedade da população, a gente também fala de turismo, porque são atrações de peso, uma organização de peso e claro, isso movimenta muito esse turismo na região, não é verdade? Isso mesmo, o Festival de Inverno ele foi pensado fora de datas festivas e fora de feriados justamente para trazer o turismo nesse período de baixa sazonalidade. Então, ele não só fomenta o destino naqueles dias, que é o dia 1 e 2 de setembro, como também promove o nome do destino. Quem vai para o Festival de Inverno vai para curtir o Paraíso Baiano e Itacaré é um dos lugares mais incríveis não só do Brasil como do mundo. Você puxou esse gancho, Bruna, da questão do turismo, já se movimenta, claro, a economia, o fluxo de pessoas em Itacaré deve dobrar, triplicar durante o evento. Queria que você pudesse falar para quem está em casa se Itacaré está preparada ser malteleiro, o transporte público, enfim, como é que vocês estão lidando com essa gama de pessoas que vão invadir Itacaré e se tudo realmente está nos conformes, vamos dizer assim. Bacana, foi uma boa pergunta, é a primeira pergunta que fazem nesse sentido. Na semana passada, inclusive, nós tivemos uma reunião muito grande com a polícia rodoviária, com a polícia civil, polícia militar, as organizações ali de transportes de Itacaré, as organizações hoteleiras da cidade, toda a gama e a gente está se organizando tanto com os transportes quanto com a hotelaria. A gente tem mais de 6 mil leitos no município, o que consegue abarcar bem a realização do evento e também a gente está com uma boa organização ali da rodovia, o evento vai ocorrer no quilômetro 5, 5 quilômetros antes de chegar na cidade, então a polícia rodoviária vai estar prestando todo o suporte, gostaria de mandar inclusive um abraço para o capitão encarnação da polícia rodoviária que vai estar fazendo esse trabalho, a polícia militar e a polícia civil que vão estar nessa organização para que a gente consiga ter uma boa realização do festival. E falando aí agora de oportunidade, a gente está fazendo então sorteio, não é isso Guilherme? No Instagram lá da Band Bahia e vocês vão estar sorteando aí para quem assiste, para quem está assistindo aí de casa, dois pares de ingressos para a área VIP, conta um pouquinho disso e convida o pessoal a participar. Bacana, bacana. A gente vai ter o sorteio no arroba festival Itacaré ou também no Instagram da Band. Quem quiser acompanhar aí, entra lá, segue todas as regras que você vai ter a chance de garantir o seu ingresso. Vamos torcer ali para você ganhar. siga agora, entra lá no Instagram arroba festival Itacaré. E quem também quiser seguir mais informações, tem o arroba vilabaiana.produções. Então, primeiro e dois de setembro em Itacaré, ali pertinho de Ilhéus. Quantos quilômetros de Ilhéus? Nós estamos a 66 quilômetros de Ilhéus. Pertinho, você pode pegar um voo Salvador-Ilhéus ou qualquer outro estado do país desembarcar em Ilhéus e a partir daí acessar Itacaré via terrestre. Você vai com certeza se divertir muito até porque a cidade é muito bacana, o festival é maravilhoso e eu já soube que Bruna Gonzales vai estar lá presente. Rapaz, você está doido para se livrar de mim, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Itacaré, claro, é muito lindo, tem muitas praias e tudo mais, mas é uma oportunidade também do pessoal de casa conhecer aí a produção do chocolate, as fazendas de cacau, conhecer, porque lá tem muita coisa e tem uma igreja de Itacaré também fantástica, a gente deu até no outro programa, super fantástico, lá descobriram coisas antigas mesmo e está lá visível para todo mundo ver, eles aí estão repaginando a igreja toda, enfim, tem muita coisa para conhecer Itacaré, não só as praias, viu? Então, se estiver chovendo, por exemplo, tem o que fazer, não é não, Guilherme? Perfeito, olha, Itacaré agora está desenvolvendo um turismo rural, a gente fala que Itacaré é um destino completo, porque diferente de outros destinos que você vai só para curtir praia ou só curtir cachoeira ou outras coisas, Itacaré você consegue curtir tudo, a gente está ali centralizado na costa do cacau, tem uma superprodução ali de cacau e a gente tem as fazendas que fazem a produção de chocolate, sobretudo na nossa zona rural, que é Taboquinhas, então super indico, inclusive, a fazenda Taboquinhas do Seu Osvaldo, a Vila Rosa e tem outros grupos que você consegue curtir, conhecer, quem não conhece toda a produção do chocolate, eles mostram desde ali do plantio do cacau até o produto final do refino ali do chocolate, que é super interessante, e esse turismo rural você consegue andar de cavalo, conhecer os pontos históricos, a gente tem também os canyons ali de Taboquinhas, Taboquinhas que faz parte do distrito ali de Itacaré, é um lugar sensacional, inclusive queria aproveitar esse ensejo e agradecer a Bruna Gonzalez, que ela foi a primeira pessoa da Band a divulgar o Festival de Inverno de Itacaré, estouradaça, depois que a Bruna entrou aí, o festival mais do que bombou, já estava bombando com a entrada dela, gostaria de agradecer muito aí a Band, a toda a cobertura que vocês têm feito do Festival de Inverno, está sendo fantástica. A conversa está boa, mas a gente vai agradecer aqui a Guilherme pela sua presença, a gente vai voltar a falar do festival ainda, até lá a gente vai falar aí no programa e depois a gente também vai trazer um balanço, vai trazer a nossa cobertura especial de lá e eu quero, antes de ir para o break e dar aquele breve intervalo, eu quero agradecer a Guilherme pela presença, ele também, outras pessoas ali da região entraram em contato comigo me pedindo ingresso, está bombando o negócio, viu? Obrigada, Guilherme, pela presença. Muito obrigado, Guilherme. O Bande Baete está de braços abertos, com certeza vamos fazer uma cobertura especial deste grande evento, reforçando dias 1 e 2 de setembro lá em Itacaré. Vão, aproveitem, curtam, claro, quem beber não dirija, com moderação, obviamente, mas deixamos aqui as portas abertas para você voltar sempre e divulgar eventos tão grandiosos como o Festival de Inverno de Itacaré. Perfeito, muito obrigado, quem não garantiu o seu ingresso, vá lá na ticketmaker.com.br ou nos nossos pontos de venda fixos que nós temos espalhados por toda a Bahia, é só entrar ali no nosso Instagram, arroba festival Itacaré que você vai poder dar uma olhadinha. Muito obrigado. De tantos investimentos de cobranças, vamos estar sempre aqui antenados no nosso Banho de Municípios, mas, infelizmente, Bruna Gonzales. Chegou o fim do nosso Banho de Municípios deste sábado. Deixe sábado, mas no próximo a gente está de volta e caso vocês queiram mandar sugestões para a gente, pode mandar lá no Instagram da Banho de Bahia e também, quem quiser conferir esse e outros programas no YouTube Banho de Bahia Oficial. Bruna Gonzales, grande abraço para você, grande abraço para você que está em casa. Olha só, sábado, nove da manhã, ó, falei oito, mas é nove da manhã aqui na nossa Banho de Bahia tem o nosso Banho de Municípios. Banho de Municípios. Bruna, vamos lá? Bora. Tchau, tchau. Até o próximo sábado.